E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo um pouco diferente aqui para o canal, que é uma espécie de gameplay de um quiz sobre Pokémon. Só que qual é a moral desse quiz? Vocês estão vendo aqui que tem uma lista com números, um cronômetro e um número da Pokédex, que no caso é o da primeira geração. Nesse quiz a gente vai tentar preencher toda a Pokédex em até 12 minutos, ou seja, vou ter que puxar pela memória o nome dos Pokémon e ir preenchendo para ver se eu sei de cor o nome dos primeiros 151 Pokémon. Esse quiz ficou mais famoso aqui no Brasil depois que o Camaleão fez uma versão dele, acho que ele já gravou quase todas as Pokédex e já fazia um tempinho que eu estava querendo fazer uma versão minha, mas não tive tempo. E agora vou fazer o quiz para ver se eu entendo bem dos primeiros Pokémon, ver se eu consigo lembrar de cabeça todos eles. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link desse quiz para quem quiser fazer, mandar para os amigos ou até mesmo fazer uma versão para o seu canal no YouTube. Então tá, vamos lá. Eu vou tentar pegar pela ordem, mas o que eu não consegui fazer na ordem eu vou aí tentar de cabeça e vamos ver quantos Pokémon eu consigo lembrar em 12 minutos. Vamos lá. Bulbasauro. Ah, ele preenche na hora, não preciso dar Enter. Perfeito. Vamos lá. Tem que ser a escrita em inglês. Por mais que aqui no Brasil a gente fale Bulbasauro ou Meow, por exemplo, tem que escrever Bulbasaur and Meowth. Deixa eu continuar que o tempo tá correndo. Eita, tá faltando letra aqui. Ai, eu e minha digitação de tia véia. War-to-... Ai meu Deus, o que que tá faltando aqui? War-to-... Ah, Blastoise, Caterpie, eita... Metapode, Butterfree... Ah, tava com medo que fosse com um T só. É Widow, Kakuna, Bedrill. Eita, é Bedrill, não Bedrail. Quem é que vem depois? PJ? PJ, boa. Pedioto... Olha, ele botou Pediot primeiro. Pedioto, com dois T's. Aê. Ratata... Raticate... Ai, 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 o que que vem depois? Acho que é Ekans. Ekans... Não, não, peraí, tá faltando. Tá. Arbok. Quem é que vem depois de Raticate e antes de Ekans e Arbok? Não lembro agora. Lembrei. Eu acho que lembrei. Spiro... Boa. Firo... Não, mas tem que escrever certo. Firo, não for Arrow. 25, 26, né? Já é clássico. Pikachu e Raichu. Depois nós temos, acho que os Nidorãs. Nidorã... Boa, ele preencheu os dois. Nidorino... Nidorina... Nido... Queen... E Nido... King. Tem 27, 28. Quem é 27, 28, gente? Não lembro agora. Ai, deixa eu tentar puxar aqui pela memória. Agora, nessa ordem, agora eu me perdi. Deixa eu tentar lembrar pelos do anime. Tá, vamos ver. O Ash tinha... Eita, não consigo lembrar. Vamos nos lendários primeiro. Zapdos... Moutres... Articono... Mew... Mewtwo... Eu sei que antes ainda tem... Dratini... Dragonair... Dragonite... Mewtwo... Depois tem... Kabuto... Kabutops... É assim? Omanite... Não, peraí. Vamos escrever direito. Omanite... 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 Aero... Da... Tio... É assim? Boa. O Meow, que eu tinha falado antes. Temos que escrever em inglês. Então é... Meowth... Meowth... Não... Mewolf... Aí... Meow... Persian... Pérsian... Depois o que mais? Zubat... Golbat... Deixa eu ver... Tô tentando me lembrar os pokémons que eles tinham no anime na primeira temporada. Deixa eu ver... Monkey... Primeape... Que o Ash tem lá e depois deixa com o tiozinho... Primeape... A Misty... Vamos ver... A Misty tem Staryon... Starm... Horse... Que tem a evolução... Sidra... Depois ela tem Psyduck... Que vira Golduck... Depois o que mais ela tem? Ela tem Seal... Que vira Jilgong... Tá... Deixa eu ver... Togepi é a segunda geração... Vamos tentar o Brock... O Brock tem Geodude... Que vira Graveler... Que vira Golang... É assim... É assim... Depois ele tem Zubat... Eu já botei... Onyx... Vulpix... Que vira Nine Tails... Tá certo? Tá faltando um E... Nine Tails... Ai, ai, ai... Nine Tails... Ai meu Deus... Já passou metade do tempo... Eu só fiz 65... Vamos lá... Vamos lá... Deixa eu lembrar... O que mais tem? Jesse James... Koffing... Weezing... Koffer... Weezing... Imitação bosta... Weezing... A Jesse tem um Lick Tang... Ai meu Deus... Não sei como é que é... Acho que é assim... Lick Tang... Boa... Depois o James tem o Victory Bell... Só que antes do Victory Bell... Nós temos... Bells... Approach... Weeping Bell... Acho que é assim... Victory Bell... Eita... Tá faltando letra... Victory Bell... O que que falta no Victory Bell? É Victory Bell? Victory Bell... Um L só... Ah meu Deus... Como é que se escreve Victory Bell? Victory Bell... Ai, ai, ai... Como é que se escreve o nome desse bicho? Bom... Não posso perder tempo com ele agora... Vamos lá pro resto... Deixa eu tentar me lembrar mais aqui... Ah... Já sei... Voltorb... Electrode... Magnemite... Magnaton... Magnaton com N? Ah meu Deus... Magneton... Magneton... Ah... Deixa eu lembrar... Deixa eu lembrar... Pokémons de gelo... Pokémons de gelo... Não temos... Jinx... Jinx... Lapras... O que mais? Ai, 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 ai... Meow... Jigglypuff... Jigglypuff... Todo Mundo Dormir... Que evolui pra... Wigglypuff... Wigglypuff... E ai, temos os Rosinhas... Nós temos... Clefairy... Ai, meu Deus... É Cle ou Cle? Clefairy... Clefairy... Clefable... Depois nós temos... Blissey... Ainda no grupo dos Rosinhas... Ai... Com dois S... Não com dois Z... Não... Também não é... Eita... Ah, não, não é Blissey... É Chansey... Blissey é a evolução da Chansey... Ai, ai, ai... Deixa eu ver o que mais temos aqui... Tá faltando muito Pokémon no meio... Hum... Ai, ai, ai... Articuno... Ah, sim... Ground... Light... Arcanine... Ai, meu Deus... Eu não vou conseguir... Arcanine... Ai, 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 ai... E se fosse live... Vocês podiam me ajudar... Deve ter feito isso em versão live... Oi, ai, ai... O que temos aqui agora... Deixa eu continuar me lembrando do anime... Paras... Parasect... Depois nós temos... Paras... Parasect... Kangaskhan... Ai, meu Deus... Como é que se escreve... Kangaskhan... Nossa, não... Acho que é com ar... Kangaskhan... Ae... Kangaskhan... Depois nós temos... Deixa eu tentar lembrar... Noventa... Sim... Ghastly... Haunter... Gengar... O trio fantasma... Os únicos Pokémon fantasma da primeira geração... Depois... Vamos tentar lembrar de mais... Ponita... Rapidash... Ai, droga... Rapidash... Sand Slash... Sand Shrew... Acho que é assim... Boa... Sand Shrew... Ai, meu Deus... Três minutos... Acho que dá... Vamos lá... Malditos Pokémon da primeira geração... Que eu não lembro... Puta merda... Não consigo lembrar de mais nenhum Pokémon... Desprova que eu não tenho cola nenhuma... Porque senão eu já tinha preenchido rapidinho... Pá... Tá... Drowze... Aipno... Ai... 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 Abra... Cadabra... Yalakazam! Aê, abracadabra, alakazam. Slowbro. Slowpoke. Tem o Shelder, que gruda na cauda do Slowpoke para ele virar Slowbro, mas eu tenho que escrever certo. Como é que se escreve? Ah, que vira o Cloyster. Depois nós temos Scyther. Como é que se escreve Scyther? Acho que é com S-C-H. S-H. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Como é que se escreve Scyther? E agora? Ai, ai, ai. Scyther é assim? Boa. Scyther! Ah, depois nós temos Electabuzz, que eu lembro que os dois não podem ver a cor vermelha, que ficam com raiva. Depois o que mais nós temos? Ai, ai, ai. Dois minutos e faltam praticamente 50 Pokémon. Sentryl, Paras, Parasect, de fogo, nós temos Magmar. É Magmar, não Masgmar. Burro. Magmar, Aerodactyl já foi. Depois nós temos o que mais? Eevee. Eevee e suas evoluções, claro. Eevee, Jolteon, Vaporeon e Flareon. Boa! Temos dois minutos e ainda falta. Vamos lá, Eevee e as evoluções do Eevee. E depois nós temos Magikarpa, claro. Magikarp e Gairadus. Gairadus, Geradus, Geradus, sei lá. O que mais nós temos? Putz, não consigo lembrar. Pokémon lutador. Hitchmon Lee. Hitchmon Lee e Hitchmon-chan. Os demônios do chute e do soco. Boa! Ainda temos Machope, Machoke e Machamp. Os lutadores. Vamos lá, vamos lá. Estou quase conseguindo. Ai, ai, ai. Ai, que mais nós temos? É... Krabby. O Ash teve um Krabby. Krabby que vira Kingler. Depois nós temos insetos. O que mais nós temos de Pokémon insetos? Venonat. Que vira Venomoth. Boa! Venonat e Venomoth. Geodude já foi. Onix já foi. Ai, ai, ai. Que que falta? Ai, meu Deus. Falta menos de um minuto. Falta bem pouquinho, não. Gubat. Miau. Sealed. O Gong. Pokémon de fogo. Deixa eu ver. Pokémon de água. Goldin. Boa. Goldin. Seaking. Ai, ai, ai. Goldin. Seaking. O que que mais falta? Não, não, não. Não. Falta menos de 30 segundos. Eu tenho 122 Pokémon. Ai, ai, ai. De fogo elétrico. Voltorm. Já foi. Electrode. Já foi. Magnamite. Já foi. Elequidia da segunda geração. Togepia da segunda geração. Pichuia da segunda geração. Puta merda. Não. 10 segundos. Não vou conseguir. Ai, ai, ai. O que que falta aqui? Saiter. Dudu. 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 Não. Foi. Boa. Consegui botar o Dudu. 123 Pokémon em 12 minutos. Nossa. Ficou faltando o Odd. Gloom. Vai o Plum. Diglett. Dug. Tril. Poli. Reg. Poli. Real. Poli. Rot. Victory Bell. Eu jurava que tinha posto o Victory Bell. Tenta Cole. Tenta Cruel. Como é que eu me esqueci desses dois? Grimer. Mucky. Dodril. Ah, não deu tempo de botar o Dodril. Execute. Zector. Q-Bone Marowak. Dito. Porygon. Tangela. Mr. Mime. Piercing. Pinsir. Taurus. Ah, quase consegui. Em 12 minutos eu consegui lembrar de 123 dos 151 primeiros Pokémon. Fiz 81%. Quase lá. Vou deixar aí na descrição pra vocês mandarem pros seus amigos fazerem esse quiz. É um passatempo bem bacana. Tem das outras gerações aqui, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e até da sétima, pra quem já decorou o nome de todos os Pokémon de Alola. Se vocês curtiram esse gameplay, entre aspas, eu posso fazer das outras gerações, mas fico no aguardo dos comentários de vocês pra ver o que vocês acham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar e balançar o sino pra receber as notificações. Um abraço pra todos e até mais. 123 eu não acredito.